Antes, vamos voltar a falar sobre eleições. Lembra? O pastor Silas Malafaia deu uma entrevista hoje para a colunista da Folha, Mônica Bergamo, em que ele questiona o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz que Bolsonaro é covarde, omisso e questiona que porcaria de líderes. Ele diz que ainda é apoiador de Bolsonaro, mas fez críticas ao presidente da República por conta do que ele chamou de um sinal duplo de apoio em São Paulo e mencionou também o Paraná, onde passaram para o segundo turno o Eduardo Pimentel, que tem o vice indicado pelo PL, o Paulo Martins, e a Cristina Grêmio, que é do PMB, o Partido da Mulher Brasileira, jornalista, que também passou para o segundo turno, gravou vídeo para a candidata. Ambos, então, receberam certo apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e o Silas Malafaia, nessa entrevista, questiona o Bolsonaro e pergunta, né? E usa essas palavras fortes. Que porcaria de líder é esse? A gente já mostrou agora há pouco que filhos do ex-presidente, como Flávio Bolsonaro, se manifestou também. Ele disse o seguinte, que roupa suja se lava em casa, foram as palavras do Flávio Bolsonaro. Nossa convidada está pronta, pessoal? Ou ainda não? Tá, né? Então vamos conversar com a Cristina Grêmio, candidata do PMB, que está conosco. Cristina, bem-vinda, que prazer falar contigo novamente. Para quem não sabe, a Cristina e eu trabalhamos juntos durante 3, 4 anos em Curitiba, na RPC, na filiada da Globo. A Cristina é jornalista, né? Depois ela migrou para o colunismo da Gazeta do Povo e também na Jovem Pan, né? Com uma repercussão mais ainda nacional. Cristina também passou pela Globo, né? Pela TV Globo também. Cris, posso chamá-la sim, candidata? Boa tarde. Te pergunto, muitos analistas colocam como surpreendente essa passagem da senhora para o segundo turno, né? A senhora veio crescendo bastante forte nas últimas pesquisas e por alguns instantes também, durante a apuração, apareceu em primeiro até, na frente do Eduardo Pimentel. Hoje o Silas Malafaia fez essa declaração, né? Colocou Curitiba também no bolo das críticas que fez ao ex-presidente Bolsonaro. Queria pedir para você a avaliação do que disse o pastor Silas Malafaia à Mônica Bergamo. Cristina, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Diego, os colegas de bancada aí. Boa tarde para a nossa audiência. Eu acompanhei muito por cima porque eu estou numa agenda pesada de muitas entrevistas desde o resultado da eleição, né? Desde a noite de domingo e não estou conseguindo acessar muito bem a repercussão do que está acontecendo fora de Curitiba. Não é nem fora do Paraná, é fora de Curitiba. Não tenho conversado com o presidente Bolsonaro. A gente trocou um telefone, mas muito rápido na noite de domingo porque o delegado Ramagem, candidato lá no Rio de Janeiro, que não passou para o segundo turno junto com o Hélio Negão, os dois deputados federais, me ligaram para me parabenizar pelo resultado nas urnas aqui. E o presidente Bolsonaro estava com eles, deu um breve alô, desejando sorte no segundo turno, declarando realmente o apreço pela minha candidatura por ser uma candidatura genuinamente de direita. Nunca neguei meu posicionamento político e depois não falei mais. Então, não sei exatamente o que está acontecendo. E eu não sou do PL, né? Então, não sei exatamente o que está acontecendo dentro do partido, mas eu sei exatamente o que aconteceu com o PL municipal presidido pelo ex-deputado Paulo Martins, que atualmente está como vice-prefeito, candidato a vice-prefeito na chapa do PSD, que preside, desculpe, que governa o estado do Paraná e a prefeitura de Curitiba. Então, é uma chapa do PSD com o PL de vice, o que não significa que seja um acordo do PL nacional, o que foi divulgado, pelo menos aqui, foi um acordo local, e o presidente do PL Curitiba, ele é vinculado ao grupo político do PSD, porque ele é amigo pessoal do governador Ratinho, isso quem diz é ele mesmo em entrevistas, em incontáveis entrevistas. Nacionalmente, eu prefiro que vocês conversem com o próprio presidente Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia para repercutir essa notícia aí. Boa, obrigado. É, mas o pastor disse que o Bolsonaro é um traidor. Peraí, vai lá, Thales. O pastor disse que o Bolsonaro é um traidor, e com esse caso aí é um deles, porque o Ratinho seria próximo do Bolsonaro, o PSD, o PSD, e afinal, o Bolsonaro traiu ou não traiu? Eu não posso afirmar isso, e me desculpe parecer invasiva aqui, porque eu não estou dentro do PL, eu não participo dos acordos do PL, eu inclusive tentei legenda no PL, e o ex-deputado Paulo Martins, que preside o PL municipal, não me deu legenda na época, porque estava ele próprio pendendo para uma candidatura solo do PL, e depois me disse, e disse também em entrevistas, que ele jamais se lançaria candidato, eu tinha pensado melhor, porque ele estaria em oposição ao candidato do padrinho político dele, Ratinho, então isso ficou muito claro ao longo do processo, ele não aceitou que eu fosse para o PL, porque o PL não teria candidatura própria para não desmerecer o candidato que já estava acertado dentro do PSD. Mas eu realmente não tenho elementos para poder dizer o que aconteceu entre Silas Malafaia para julgar Bolsonaro traidor, traidor de quem exatamente? Ratinho não é próximo de Bolsonaro, Ratinho está em franca campanha aqui para ser presidenciável em 2026 ele próprio, então eu não consigo ver, isso aqui é uma análise política minha como analista mesmo, que eu não deixei de ser só porque eu vim para a vida pública tentar uma carreira na política. O que acontece entre Silas Malafaia e Bolsonaro, para Silas agora julgar Bolsonaro traidor, não tem elementos para analisar, entendeu? Cristina, uma dúvida que eu fiquei, como é que você explica como jornalista candidata, o teu crescimento fulminante na reta final da campanha? E no começo teu nome mal aparecia nas pesquisas, né? Mas isso é muito claro. Você subiu, subiu, subiu e passou o próprio candidato oficial lá, o vice-prefeito, em determinado momento da apuração, como disse o Diego, né? Como é que você explica isso e o que é ser direita à raiz? Você acha que foi isso que te levou ao segundo turno? Eu tive que me colocar como direita à raiz, e na verdade, inclusive, os movimentos conservadores me cobraram isso, porque o candidato do PSD, atualmente concorrendo à Prefeitura de Curitiba comigo, começou a se posicionar como se ele fosse de direita. Só que você pega as falas dele de dois, três anos atrás, e ele tem posicionamentos de esquerda. Ele passa pano para atitudes do governo Lula, que eu sempre critiquei. Na pandemia, ele, como gestor, porque ele é o atual vice-prefeito de Curitiba, agiu contra o governo Bolsonaro, enquanto o pessoal de direita, conservador e liberal na economia, apoiava o governo Bolsonaro, não no sentido de ser bolsonarista, como a imprensa tenta taxar em cima de qualquer pessoa que se diga de direita, mas no sentido de olhar para as políticas públicas do governo Bolsonaro e ver resultados, e não só críticas, como era feito pela esquerda. Então, alguém que agora se diz de direita para os conservadores, não é direita à raiz. Direita à raiz, nesse sentido que eu digo, que está lá na minha biografia do Instagram, talvez seja por isso que você puxa essa pergunta, é porque me pediram um posicionamento. Eu sempre defendi as pautas da direita, as pautas conservadoras. Eu defendo a vida desde a concepção, eu defendo a liberdade da família, definir os rumos da educação de seus filhos, escola sem ideologia, ensino dentro da escola e educação em casa, conforme a família assim entender, em relação à defesa do direito de propriedade, ao próprio direito de legítima defesa, eu estou junto com os conservadores de direita e liberais na economia, Estado menor, livre iniciativa, empreendedorismo, eu defendo essas pautas. Então, eu sempre defendi. Não é uma defesa de ocasião para tentar conseguir, para mim, um eleitorado conservador. Nesse sentido que eu falo. Em relação à ascensão, que você também perguntou, estão classificando como uma ascensão meteórica, surpreendente, como se houvesse uma varinha mágica que me colocou no segundo turno, para mim foi muito natural, eu sabia que isso ia acontecer. A minha candidatura é orgânica, ela não é resultado de um projeto de vida em que eu pretendia ir para a política e fui preparando a minha carreira para caminhar para a política. Eu recebi uma demanda muito forte dos conservadores de Curitiba, e aqui eu estou falando de movimentos organizados, movimentos conservadores e também várias esferas organizadas da vida civil, entidades de classe, representantes de moradores, associações, conselhos municipais, pessoas conservadoras e que queriam ter um representante conservador na disputa municipal e não tinha. Então vieram me pedir, porque como eu já era uma jornalista do jornalismo de opinião há pelo menos seis anos externando minhas posições, viam em mim esse possível nome. Entendi a demanda, aceitei, e eu já vinha sentindo no eleitorado, eu já vinha medindo esse termômetro do desejo de mudança desde 2018, que foi o que resultou na eleição de Bolsonaro, depois isso represou com o processo eleitoral altamente confuso de 2022, para dizer o mínimo, eu fui uma das jornalistas que sofreram censura dentro da Jovem Pan e que foi dispensada, teve o contrato rescindido no dia seguinte do segundo turno da eleição, junto com os nomes de maior repercussão no jornalismo de opinião da Jovem Pan na época. Então eu vivi esse processo e entendi esse sentimento do eleitorado conservador. Depois veio o 8 de janeiro com todas as narrativas, a perseguição absurda a manifestantes que sequer tinham depredado, não há um único vídeo provando que aquelas pessoas depredaram algo, ao passo que os vândalos estão soltos até hoje. Então eu vi tudo isso sendo represado, esse sentimento, esse desejo de mudança, os conservadores sendo perseguidos, o projeto de vingança de Lula, dito abertamente em uma entrevista, sendo executado, e eu adotei isso, eu sabia que o meu nome ia crescer, mas eu sofri uma asfixia dos institutos de pesquisa, Ricardo. Passaram sete meses sem mencionar o meu nome. Candidato, o Malafaia falou, eu queria saber da senhora se é verdade isso que ele disse, vou ler para a senhora o trecho que ele cita, o caso lá do Paraná. A Mônica pergunta, e por que a decepção? Deve ser decepção com Jair Bolsonaro. Aí ele diz, um político é reconhecido com seus posicionamentos, qual foi a sinalização que o Bolsonaro passou? Eu não sou confiável em meus apoios políticos. Quem vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná, onde se comprometeu anteriormente com alianças, foi uma vergonha. Em São Paulo ele ficou em cima do muro. No Paraná, tendo candidato indicado pelo PL, a vice de Eduardo Pimentel, que concorre a prefeito, declarou para a Cristina Grêmio, que concorria contra Pimentel. Pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, sou aliado e não alienado. É fato isso que o Malafaia está contando aqui? O que eu posso falar é da parte que envolve o meu nome. Eu não sei o que aconteceu internamente, qual foi a narrativa para justificar a aliança PL e PSD em Curitiba, que os conservadores não aceitam. Tanto que os conservadores abandonaram por completo o PL, abandonaram por completo o Paulo Martins, inclusive arrisco dizer que perdeu muito da sua popularidade junto aos conservadores por conta dessa decisão. Agora, se foi uma decisão nacional, eu desconfio que não envolveu o presidente Bolsonaro, envolveu o Valdemar Costa Neto. E por quê? O presidente Bolsonaro tem dito em várias declarações de meses, inclusive em cima de caminhões, em manifestações, aquela de Copacabana, ele falou com todas as letras, nem sempre o melhor candidato vai estar no meu partido, porque ele já sabia que Valdemar estava fazendo alianças em alguns estados, em algumas cidades, com as quais ele não concordava. Eu não sei se diz respeito a Curitiba. O que eu posso dizer é que foi um acordo de ratinho, governador do PSD, com o amigo Paulo Martins, presidente do PL Municipal. Não sei dizer se envolveu o Bolsonaro, o Valdemar, o que o Silas Malafaia sabe que eu não sei. Ele deve saber muito mais do que eu. O fato é que o presidente Bolsonaro me chamou em Brasília, em julho, para ter uma conversa sobre política de direita local, aqui em Curitiba, e queria saber por que o PL Curitiba não tinha me dado legendas, eu sendo um nome de direita, curitibana, eu sou filha, sou neta, bisneta de curitibanos, enraizada aqui na cidade, um profundo amor pela cidade, com muito conhecimento, fui repórter de TV por mais de 20 anos, só em Curitiba, conheço bem a cidade, Paulo Martins é do interior de São Paulo. E ele, de fato, disse a senhora, pode usar o meu nome. De fato, ele disse isso. De fato, ele disse, quando eu estive em Brasília com ele, numa reunião privada, eu e o meu coordenador de campanha, da qual participaram apenas nós dois, ele, presidente Bolsonaro, e numa parte do horário que estive lá, o senador Flávio Bolsonaro, que entrou na sala e pediu para ficar acompanhando a conversa, a gente conversou sobre essas questões locais, ele me disse com todas, perguntou se eu tinha tentado legenda no PL, disse que sim, que não tinha conseguido, aí expliquei o contexto, me perguntou se eu tinha feito convite para o PL ser vice na minha chapa, depois que eu consegui a legenda no PMB 35, que é o Partido da Mulher Brasileira, um partido pequeno, eu disse que sim, e que Paulo Martins, a princípio, tinha negado, e ele pediu que eu insistisse, tanto que eu voltei para Curitiba e insisti, Paulo Martins começou uma longa conversa comigo, e com o meu coordenador de campanha, em um prazo de umas duas semanas, teve várias idas e vindas, uma hora ele seria candidato, candidatura própria, outra hora ele seria, ficaria ausente da disputa, nunca disse que seria meu vice, não aceitou ser meu vice, mas eu sei que dois dias depois que o governador voltou de uma viagem de férias, que acontecia naquele momento, Paulo Martins mudou de ideia e decidiu o serviço do PSD, então eu acho, pessoalmente, mas é uma opinião minha, quero deixar claro, não é uma informação de bastidores de PL, porque eu não faço parte do partido, eu acho que o que aconteceu é que o presidente Bolsonaro ficou muito insatisfeito de ter ficado de fora dessa decisão do PL Curitiba, quem decidiu que o presidente do PL Curitiba iria ser o vice na chapa do PSD foi o governador do Paraná, se o governador do Paraná negociou com Valdemar Costa Neto, eu não posso afirmar. Tá ótimo. Candidata, sucesso agora no segundo turno, assim como a senhora, o Eduardo Pimentel, o candidato do PSD também, os dois estão convidados para a Sabatina Uol Folha de São Paulo, espero contar com a participação da senhora muito em breve, obrigado pela participação. Confirmado, eu que agradeço o espaço, obrigado e bom trabalho. Obrigado, Cristina Grêmio, candidata que avançou ao segundo turno em Curitiba.